A senhora fala do Sem Teto, agora a vila tem uma informação que chega agora que integrantes do movimento do Sem Terra invadiram uma fazenda de propriedade do empresário Oscar Maroni, em Arassatuba, cerca de 550 quilômetros aqui de São Paulo. Dentre os motivos alegados para a visão estão a reforma agrária e a arbitrariedade da prisão para essa ação, melhor dizendo, arbitrariedade da prisão do ex-presidente Lula. Lembrando que Oscar Maroni, conhecido como magnata do sexo e dono do Bahamas Club, distribuiu cerveja grátis a clientes para comemorar a prisão de Lula no dia da detenção. É, foi o único que cumpriu a promessa, porque o Ciro Gomes tinha dito, lembra, que ia sequestrar o Lula e levava uma embaixada, né Ciro? Você esqueceu. E lembra que você ia também receber dando tiro? E aí, cadê? Então todos, ninguém cumpriu a promessa, o único foi ele, né? Agora, isso é uma piada, quer dizer que o MST, agora não é o MTST, são tudo a mesma coisa, são marcas fantasias do PT, né? Invade a hora que quer, destrói, sai, não acontece nada. Ao contrário, eu preciso me informar melhor, mas o caso de São Bernardo, do terreno vizinho à Scania, na Ancheta, o Alckmin teria feito um acordo quando o governador com o MTST, eu vou confirmar, mas isso estava numa notícia três semanas atrás, mas não disse que foi perdido nos jornais. E daria aos invasores, liderado por Guilherme Boulos, 2.400 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Eu já disse isso três vezes, essa é a terceira vez que estou dizendo. Se isso for verdade, é um escândalo. Quem se inscreveu no programa de habitação, seguiu todas as normas, está esperando. Quem seguiu um criminoso, ganhou. Quer dizer, é esse exemplo, eu não sei se era naquele momento, com o ex-governador Alckmin, que estava querendo o apoio do PSB. Então ele queria assumir a fantasia de um candidato de esquerda, ou de centro-esquerda, sabe qual era a fantasia, mas deu tudo errado, deu tudo errado, porque o PSB fez uma convenção nacional, disse não a possibilidade de aliança com o Alckmin e está em dúvida se lança candidato ou não. Mas esses movimentos vão continuar fazendo o que bem deseja, enquanto o poder público não agir. E não age quando tem instrumentos legais para tal, porque são coniventes e nós estamos no ano eleitoral. Temem possíveis efeitos negativos, pelo contrário, eles não entenderam até hoje que a população quer ordem. E justamente quem ocupa o espaço político hoje, de forma eficaz, quem faz o discurso da ordem. Quer dizer, quando um prefeito e um governador não agem em defesa da ordem, ele joga água nas candidaturas que defendem a ordem. Eles não entenderam nem o beabá, mas independente de eleição ou não eleição, tem de cumprir a lei e eles não cumprem.